olá tudo bem eu sou o lindamar e nesse vídeo vou mostrar pra você a segunda casinha de madeira, no caso aqui é só um combo, estou iniciando agora, fiquei os paus de início, estou fazendo uma valinha para poder nivelar o chão, fazer aqui um nivelamento, aqui já estou começando a pegar as madeiras da casinha, no caso aqui é só um cômodo só, como eu já falei, de alguma forma, fiz o nivelamento com o tijolo e aterrei, só socar o aterro, molhar e socar depois, aí eu vou mostrando durante a construção, tá bom, aqui eles mandaram colocar as madeiras rulistas em pé como coluna, mas eu acredito que vai ficar bonito também, na outra casinha, bom, você vai ver que é bem simples fazer uma casinha de madeira, se você tiver acesso à madeira que não seja tão cara, dá para você fazer, ela não é igual a casa de material de blocos, de ouro, mas se é algo improvisado, ela sai muito rápido e é boa para morar sim, até para morar é muito bom, eu fiz outra casinha do rapaz lá, ele estava meio sem dinheiro, tinha as madeiras, eu não sei se eu mostrei no vídeo, até as portas dele foi meio improvisada, ele estava sem dinheiro e ficou boa, ele mora lá, pintou, tá bom, então vamos tocar para frente, já fiz a armação, estou começando a pegar as tabas, aqui embaixo vai rebocar, aqui vai rebocar, aqui vai ser a janela, aqui a porta, estou começando a pregar ainda, aqui em cima eu coloquei duas vigas, para colocar as telhas, vai ser telha de fibra de cimento, está assim ainda, estou começando a pregar as tabas aqui, aqui a frente eu comecei a pregar, já cortei algumas, essa aqui, depois eu corto retinha, a bica vai ser para cá, se dá para perceber, duas águas, para a direita e para a esquerda, é um serviço muito simples, isso aqui é tudo com madeira de pinos, feito na bote de serra, igual o outro barraco, aliás, outra casinha, eu chamei de barraco até, mas é, pode se chamar uma casinha, aqui está, já mostrei, já está errado, os bandeiramentos é simples, caibro, esta boa pregada, isso aqui tudo estou fazendo, pregando com prego, mas o correto mesmo, era ser parafusado, Aí vamos continuar